É demonstrar o trabalho que tanto queremos para os nossos adeptos e para o nosso treinador também. Paulo. Boa tarde, Pepe. Tenho que fazer alguma primeira referência a este apoio dos adeptos, se o surpreende. Em relação ao jogo, o futebol inglês é conhecido e o chuveirinho do futebol inglês também. Se sente confortável nesse tipo de jogo, se está preparado para parar os avançados ingleses. Primeiramente, agradecer aos nossos adeptos, porque essa época está sendo fantástica. Apesar de não poder estar sempre junto com a equipa, mas quando assim é possível, sempre demonstra o carinho e o apoio para nós jogadores e para todo o plantel. Em relação ao jogo, é um jogo difícil. Nós sabemos que é um jogo extremamente difícil para nós, mas nós somos uma equipa humilde, uma equipa trabalhadora. É isso que, quando nós vestimos essa camisola, temos que honrar, temos que ter garra, temos que ter paixão naquilo que fazemos. E é isso que nós vamos tentar fazer, respeitando sempre a equipa do Chelsea, nosso adversário. Mas queremos também ganhar essa eliminatória para poder seguir em frente na Champions. Olá, Pepe. Boa tarde. De onde é que podem vir os maiores perigos neste Chelsea? É uma equipa que o seu plantel está avaliado praticamente de 700 milhões, mas isso não joga, tem grandíssimos jogadores, todos nós sabemos. Preparamos bem o jogo, o jogo em si, nos 90 minutos, vai editar aquilo que vai ser, o que vai desenrolar dentro desses 90 minutos. Temos que estar preparados, nós temos certeza que no futebol nunca nós temos, mas espero que possamos estar presente e sermos a equipa que nos habituou, e aos nossos adeptos e ao nosso treinador também. Boa tarde, Pepe. Pedro Monteiro, TVI. O Pepe é um dos elementos mais experientes do plantel, está habituado a estas andanças. Eu pergunto-lhe que mensagem é que também tem passado aos seus colegas, nomeadamente se de alguma forma também tentaram capitalizar aquilo que foi a eliminação dos juventos, que já era, em teoria, favorito em relação ao futebol do Porto, e o Porto conseguiu superar os italianos, e de que forma é que isso pode ser capitalizado para este embate, que vai ser disputado em condições particulares, porque nenhuma das equipas vai jogar nenhum dos jogos em casa? Primeiramente, eu acho que nós, jogadores, temos que ter a noção que o jogo da Juventus já passou, já faz parte da história. O mais importante é esse jogo, sabemos as dificuldades que vamos encontrar, o que nós temos que ter é concentração competitiva, muita paixão, humildade, porque também vamos ter que trabalhar como equipa em muitas ocasiões do jogo, e eu acho que, tendo esse aspecto, e também tendo sempre o sentido da baliza adversária, eu acho que nós somos um grupo forte, e tendo essa ambição de poder ganhar o jogo, vamos debater e vamos ser uma equipa muito difícil também de nos ganhar, por isso a equipa que sair amanhã vai sair com esse intuito de poder honrar as nossas cores, de poder dar uma alegria aos nossos adeptos, é esse sentimento que nós temos. Olá, Pepe, viva. Aqui. Olá, boa tarde. Boa tarde. O Chelsea quebrou uma série de 14 jogos sem perder no último fim de semana, criou alguma instabilidade na equipa, acha que esse fator pode pender para o vosso lado? Sinceramente, acho que não. Eu acho que não, são competições diferentes. Obviamente, quando se joga uma Champions, a motivação não deveria ser, mas é sempre mais, é sempre mais positivo, mas nós temos que focar naquilo que somos nós, como equipa, como jogadores que cada um somos, porque estamos entre as oito melhores equipas, e vamos dar o nosso melhor para poder seguir em frente nessa competição. Boa tarde, Pepe. André Monteiro, o Jornal Record. Há pouco, já disse que o jogo da Juventus não interessa, mas eu queria só especificar um ponto da passagem do futebol com o Porto em Turim, no sentido em que, de alguma forma, o facto de ter sido uma passagem de enorme sofrimento e de enorme carença da equipa, dá algum arcaboe-se extra à equipa para gerir o que vier a acontecer nesta eliminatória agora contra o Chelsea? Sim, porque dá mais responsabilidade a nós jogadores, porque nós, com uma menos, jogamos praticamente 60 minutos, fomos uma equipa muito compacta, sabendo daquilo, tendo muito presente na cabeça aquilo que o nosso treinador tinha nos pedido para aquele jogo. Agora é outra história, o jogo contra o Chelsea vai ser outra história, o jogo vai ditar situações completamente diferentes do que foi contra os Juventus, mas nós vamos estar preparados, porque preparamos bem esse jogo e vamos estar concentrados, como disse, com muita paixão de poder fazer aquilo que nós gostamos para poder conseguir um resultado positivo. Boa tarde, Pepe. No dia que o sorteio ditou que esta eliminatória seria com o Chelsea, foi dia de treino, o Mister, quando veio falar connosco nesse dia, ainda não tinha falado com a equipa sobre o sorteio. Pergunto-lhe por isso, sabendo-se esta distância que o Chelsea festejou quando calhou o Porto, como é que o plantel do Porto recebeu a notícia de que iria enfrentar o Chelsea? Notícia? Eu acho que aqui, nós, quando jogamos na competição interna e, nesse caso, na Champions, respeitamos sempre os nossos adversários, independentemente do nome que seja, respeitamos sempre porque eles também trabalham. tem o mesmo sentido que nós temos também, de poder preparar bem os jogos, de poder ganhar. Vai ser uma equipa difícil para nós, mas nós, com a nossa humildade, nosso trabalho que nós vemos desempenhando esse ano, vamos tentar dar o nosso melhor para poder conseguir o nosso objetivo. João Pedro? João Pedro Silva, RTP. O Pepe, só o Pepe ganhou três Ligas dos Campeões ao serviço de Real Madrid. Estando aqui no Porto, no clube também do seu coração, é um sonho que o persegue erguer este troféu no Porto. Acredita que esse caminho chegar é possível? Claro que sim, claro que sim. Se não, não me acordava todos os dias, vim aqui a treinar no Olival com essa paixão que eu tenho pelo futebol, por aquilo que me dá prazer, que é estar dentro de campo e acreditar que isso é possível, sempre. Bom dia. Igor Gonçalves, 00. O Pepe realmente é o jogador com mais experiência de Liga dos Campeões no Futebol Clube do Porto, mas este Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição, tem-nos habituado nos últimos anos a estar nestas fases, e portanto este plantel, que já está junto há algum tempo, também tem muita experiência de Liga dos Campeões. Sendo que essa é uma das grandes armas do Porto, saber quando é que tem de sofrer, saber quando é que tem de atacar, saber que não tem eliminatórias fáceis, porque nunca tem, mas ter essa noção e conseguir lutar contra essas adversidades. Sendo que essa é uma das grandes forças deste plantel do Futebol Clube do Porto. É o primeiro mérito do nosso treinador, porque faz com que nós sejamos o primeiro a acreditar na ideia do que ele passa para nós jogadores. Hoje em dia não há nenhum jogo fácil. Há inas de prova aí pela Europa e pelo mundo que não há jogos fáceis. Por isso, nós acreditamos no trabalho que nós desempenhamos seriamente todos os dias, seguindo ao rigor aquilo que o nosso treinador nos pede, temos muita probabilidade de poder ganhar jogos, e nesse caso de poder passar uma eliminatória também. Fechamos aqui com o Joaquim. Questões para o Pepe. É o Eduardo Joaquim Ferreira da SIC. Daqui falamos no facto dos jogos se realizarem em Sevilha. O que eu lhe pergunto é, o que é que isso muda na abordagem a esta eliminatória? Sabemos como são importantes os jogos, os golos fora nas provas europeias. Tendo os dois jogos em Sevilha, isso muda alguma coisa na abordagem a esta eliminatória com o Chelsea? Mudar é sempre bom nós jogarmos em casa. Mesmo que não tenha adeptos, é sempre bom porque faz recordar-nos as nossas cores do Estado, faz recordar-nos que nós jogamos em casa, que nós temos dois jogos que são eliminados. Temos que jogar com isso também. Mas nós estamos preparados, estamos concentrados nesse ponto, porque não sofrer gol em casa é muito importante para a Champions, nesse caso, para esses dois jogos. Eu acho que, nesse sentido, a equipa está focada, está mentalizada para fazer um bom jogo e também não sofrer, que é muito importante. Ok, está bem. Obrigado. Vamos, então, dar início à ronda de questões para o mestre Sérgio Conceição. Começamos com o Porto Canal. Força. Boa tarde, novamente. Queria-lhe pedir, primeiro, uma análise a este Chelsea, que tem armas certamente diferentes do que aquelas que a equipa defrontou frente às Juventus, e de que forma é que o futebol do Porto poderá combater essas adversidades? Boa tarde. Sim, é um adversário diferente. Diferente em muitas coisas, naquilo que é a sua dinâmica, naquilo que é o seu processo ofensivo, mesmo os próprios esquemas táticos, é uma equipa diferente das Juventus. Podemos comparar aquilo que é a valia dessas mesmas duas equipas, são das duas melhores equipas do mundo, e que estão habituadas a jogar ao mais alto nível, e com jogadores que dispensam apresentações. Por isso, estamos conscientes que vamos ter uma tarefa muito difícil, mas também temos a nossa equipa pronta e fazemos parte daquilo que é um clube histórico, que não tendo um orçamento nem parecido, nem pouco mais ou menos com essas equipas, conseguimos nos bater por aquilo que é o nosso espírito, a nossa qualidade de jogo também, porque a qualidade de jogo pode-se ver de várias maneiras, e aquilo que fizemos, por exemplo, contra as Juventus, como me referia, sem ter muita bola, foi uma qualidade fantástica em termos táticos. Bruno Monteiro, do Jornal do Jogo, tinha também aqui duas perguntas da Rádio da Conascência, e ia começar por essas, se não se importasse. Não, não, força. A primeira é, face às ausências de Sérgio Oliveira e de Taremi, conjugadas com o valor do adversário, admite mudança de sistema no jogo de amanhã? Nós olhamos muito para aquilo que somos nós, obviamente, em função também daquilo que é a estratégia para o jogo e do adversário que vamos ter pela frente. Poderá haver uma outra nuance diferente, sim, amanhã. A segunda pergunta da Rádio da Conascência é, neste momento e no contexto tático e nas dinâmicas habituais do Futebol Clube do Porto, onde é que encaixa melhor o Luís Dias? Como extremo ou como segundo avançado? Ouça, isso é uma boa pergunta, porque eu posso querer de um ala, de um extremo que fique mais aberto ou que jogue mais por dentro. Eu posso querer de um avançado que jogue por dentro ou mais colar da linha defensiva para explorar aquilo que ele é fora também, que é os ataques à profundidade, por exemplo. Isto não tem a ver com o extremo ou com o avançado, tem a ver com o espaço que ele ocupa quando nós temos a bola e que pode potenciar melhor aquilo que são as qualidades do Luís. Por isso, amanhã perguntou-me em relação ao Luís, ao Luís Dias. Amanhã logo se verá se temos um Luís a explorar da melhor forma as suas qualidades, a sua capacidade, mas não é só o Luís, é todos os Luís da equipa e perceber que espaço é que temos ou o que é que temos para ferir e de fragilidades no adversário e como é que o vamos fazer. Isso faz parte daquilo que é a estratégia para o jogo, mas em relação especificamente ao Luís não tem a ver com o extremo ou com o avançado, tem a ver com essa mesma ocupação de espaço para ele explorar ao máximo aquilo que ele é forte. Agora a minha questão, Sérgio, o Presidente disse há pouco tempo numa entrevista que no início em 1987 quase só ele acreditava no título e que depois com o passar do tempo foi contagiando o Artur Jorge. em que nível de crença é que está neste momento o Sérgio? Essa é a pergunta do jogo, não é? Ferrada e Renascença e jogo. Muito bem. Isso nós, ou seja, o acreditar faz parte desta casa. Vocês conhecem aquilo que somos nós, é histórico, quer dizer, e eu acho que quem não acreditar que é possível ganhar o próximo jogo não pode vestir esta camisola. Aquilo que nós acreditamos sem pensar muito à frente é preparar da melhor forma como o Pepe dizia e que preparamos este jogo afrontar o Chelsea e tentar ganhar esse jogo. Essa crença, essa ambição no fundo que todos nós temos aqui está patente no nosso dia a dia e o mais importante para nós é pensarmos naquilo que é o futuro próximo e o futuro próximo é o próximo jogo com o Chelsea e é isso que nos interessa. Manuel. Olá Sérgio, Manuel Sérgio, Porto TV. A história diz-nos que no Porto não há impossíveis, é a frase que está ali plasmada pelos poucos adeptos que vieram aqui manifestar forte apoio a si e ao grupo de trabalho. Sendo o Sérgio um dragão de tantos anos, um dragão de gema, o que é que lhe diz esta frase? É exatamente isso, mas acho que na vida não há impossíveis naquilo que é e principalmente naquilo que estamos a falar que é o desporto em geral, o futebol. Vão-se afrontar duas equipas, duas equipas que cada uma com as suas valias, cada uma com uma ideia de jogo que está bem patente naquilo que é a demonstração que o Chelsea e o Fogo Porto faz semanalmente, obviamente que olhamos para o Chelsea e vemos que estes testes semanais são bem mais competitivos que os nossos e vocês podem ver que são jogos sempre que o Chelsea tem incríveis, de um grau de dificuldade enormíssimo e isso penso que é uma vantagem também para eles. de qualquer das maneiras quando se entra em campo não se entra a pensar que nós gastámos 25 milhões de euros e o Chelsea gastou 250 milhões no mercado. Não vamos pensar que o Evanilson que foi o jogador mais caro foram 8 milhões e o mais caro do Chelsea foi o 80 que foi o Avertz. Ou seja, se nós vamos pensar nisso aqui também as equipas jogam conosco na nossa liga poderiam pensar o mesmo. Quando se entra em campo entre um 11 contra um 11 com uma estratégia definida de acordo com aquilo que é a ideia de jogo da própria equipa voltando um bocadinho podendo variar e ter uma outra variante diferente do jogo exatamente que vamos afrontar especificamente este adversário e a partir daí não é impossível isto tudo é possível claro que sim. Paulo Sérgio Paulo Jorge Duarte CNTV uma palavra também gostava de saber a sua opinião sobre a recepção dos adeptos sobre a seleção recepção dos adeptos uma vez que o Sérgio também aqui há dias relembrou a importância dos adeptos claro perguntar-lhe também se considera que esta derrota do Chelsea e as notícias de um clima de tensão entre os jogadores se não é também não pode ser um presente envenenado não isto dos adeptos claro que sim há bocado perguntaram jogar em Sevilha não jogar em Casa no Dragão claro que nós gostaríamos de jogar na nossa casa onde estamos habituados onde temos o Pepe falava um bocadinho daquilo que são as cores a força do azul dos dragões ali no nosso balneário como entramos em campo mas isto é como uma casa se nós olharmos para a casa ela faz sentido é com a família lá dentro e até este momento já dá um bom tempo a esta parte essa família tem estado fora que são os adeptos e faz sentido acho que não há grande diferença entre jogamos no Dragão ou em Sevilha exatamente porque a força do clube que são os adeptos tem estado fora hoje estão aqui a apoiar nos agradecemos obviamente esse apoio é importante e esse apoio está sempre presente eu gostava gostava de ver também hoje o próximo jogo com o Tondela todos os jogos e eles têm sido verdadeiramente incansáveis nesse apoio à equipa nessa paixão que tem que no fundo é aquilo que nós e que o Pepe também dizia há bocado aquilo que nós tentamos levar para o campo porque só assim é que se conseguem fazer jogos como nós fizemos nesta Liga portanto a Liga dos Campeões por exemplo a última eliminatória com as Juventus em relação à segunda parte Paulo sabe o que os treinadores normalmente quando perdem o jogo e foi em condições vocês sabem que o Tiago Silva na primeira parte foi expulsa na primeira parte foi um jogo que teve um desenrolar diferente o Chelsea até este último jogo tinha sido extremamente competente na Liga dos Campeões não perdeu nenhum jogo é a segunda defesa a menos batida na Liga dos Campeões é também na Liga Inglesa é uma equipa consistente é uma equipa forte ok eu acho que quando acontecem estas derrotas serve de alerta se quer a minha opinião eu preferi que eles tivessem ganho o último jogo do que perdê-lo por isso isto é a minha isto é a minha opinião atenção porque estas situações por vezes faz tocar a sirena e meter toda a gente mais 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 alerta mais esperta para aquilo que é que possa ser o perigo eu sinceramente não gosto muito não gosto muito destas derrotas se quer que lhe diga pois eu acho é o que é naturalmente nas competições domésticas o Futebol Clube Porto tem um perfil de equipa mais impositiva em relação aos adversários na maior parte dos jogos aqui em Portugal sim lá fora não se trata tanto assim principalmente já nesta fase da Liga dos Campeões pergunto-lhe a si como treinador do ponto de vista estratégico até porque o Sérgio também tem sido bastante em Itália nomeadamente elogiado pela estratégia que montou para a Juventus é motivador e é mais desafiante para si este tipo de jogos desse ponto de vista não é igual exatamente igual a motivação é sempre a mesma a preparação dos jogos e o rigor como preparamos é igual poderá levar mais tempo as equipas que normalmente não estão no nosso campeonato e que nós e os jogadores próprios jogadores conhecem bem ok estamos a falar como é que o Chelsea tem jogado agora com o Tuchel e como é que já antes também com o antigo treinador e tudo isso mas a informação se calhar temos que dar um bocadinho mais de informação numa outra situação porque há diferentes problemas isso é motivador mas também o Tondela coloca diferentes problemas do que o Farense ou Santa Clara ou outra equipa qualquer isso também é motivador claro que se olharmos de uma forma mais geral para essa situação como está a falar é verdade que nós 60 a 70% do tempo jogamos em ataque organizado em ataque continuado numa Liga dos Campeões é mais dividido pensávamos que há um bocadinho mais de tempo no nosso meio campo defensivo mas isso depois há uma situação e outra que temos que perceber quando temos bola o que é que fazemos e quando não temos o que é que fazemos também e não quer dizer que defender mais baixo seja mais fácil ou defender mais alto e pressionar mais alto seja mais fácil do que defender baixo ou seja há sempre dentro daquilo que é os diferentes momentos dos jogos a sua dificuldade de preparar um jogo e a minha motivação para o fazer e eu faço sinceramente preparando um jogo na taça contra o Fabril ou preparando um jogo da Liga dos Campeões porque eu já sou assim já sou assim e vivo os jogos exatamente da mesma maneira claro se me perguntarem vamos já com o Chelsea nos quartos de final um jogo mediático que toda a gente gosta de estar obviamente claro que sim prefiro estar nos jogos de quartos de final da Liga dos Campeões num jogo da taça de Portugal contra uma equipa do terceiro quilom porque muito respeito merece essa equipa mas a preparação é exatamente a mesma e a motivação com que a faça é exatamente a mesma Boa tarde Sérgio Pedro Monteiro TV já disse há pouco que o que interessa fundamentalmente como é óbvio é a sua equipa mas eu pergunto na análise que fez ao adversário inclui obviamente o último jogo eu pergunto se aquele último jogo também já disse que foi em condições especiais se mudou alguma coisa na análise que já tinha feito previamente portanto no conjunto o que é que sai dali que Chelsea é que espera para esse jogo e de que forma é que o Porto pode ferir a equipa inglesa aquilo que foi a análise do adversário e vou confidenciar não entrou praticamente nesse último jogo entraram outros jogos que eles fizeram anteriores a esse nomeadamente também na Liga dos Campeões contra o Atlético Madrid mas não entrou não entrou esse até porque muda um bocadinho aquilo que é o perfil das equipas jogando em superior no América e o Tuchel é um treinador que muda um bocadinho e é capaz de mudar de jogo mesmo ganhando já em França fazia o mesmo no PSG se joga com dois homens atrás do avançado joga com dois homens na frente como foi o caso da primeira eliminatória com o Atlético Madrid e muda um bocadinho aquilo que é a sua dinâmica mas isso cabe-nos a nós analisar e sinceramente o último jogo que eles fizeram eu vi o jogo mas não entrou na análise nem apresentámos imagens aos jogadores desse jogo Boa tarde uma vez mais o Joaquim Ferreira da SIC já abordou um pouco essa questão mas eu insistia na ausência do Sérgio Oliveira que tem sido um jogador nuclear de que forma é que essa ausência transforma a equipa do Futebol Clube do Porto? Nós gostaríamos de ter toda a gente disponível nomeadamente esses dois que não podem jogar por castigo o Medi o Taremi e o Sérgio pode mudar mas não em relação exclusivamente ao Sérgio em relação àquilo que nós queremos a estratégia que temos para o jogo porque se o Sérgio jogasse a estratégia aquilo que eu a forma como eu vejo o jogo ou como quero que a equipa esteja era exatamente igual agora obviamente não tendo o Sérgio estamos a falar do melhor marcador da equipa de um jogador importante e que não é fácil com matar a ausência dele obviamente que eu estou aqui para arranjar soluções e é dentro dessas soluções agora não vamos mudar aquilo que é a nossa forma de olhar para este jogo só porque faltam dois jogadores que têm jogado regularmente como o Sérgio e o Tarena Boa tarde Sérgio Ainda não ganhámos Ainda não ganhámos Ainda não ganhámos Ainda não ganhámos Queria-lhe perguntar-lhe qual foi qual é a qualidade do Chelsea que mais o desafiou enquanto treinador na preparação deste jogo e há pouco também disse que a casa não faz sentido se não tiver a família lá dentro Penciona por isso levar o Médio e o Sérgio para a Sevilha com a equipe? Eu penso em levar toda a gente Aliás o Marcano vai connosco ele não está inscrito na Liga dos Campeões mas é importante que eles fiquem nomeadamente porque têm jogado muito e o Sérgio está com um problema um pequeno problema físico e tem que ficar a recuperar estas viagens desgastam e eles têm jogado muito se não iriam connosco claro que sim como o Marcano vai por exemplo e depois era? A pessoa tem a do Chelsea que mais o desafiou Tem vários tem vários pontos fortes e que é extremamente desafiante de tentar anular no fundo E aí